Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu e a Cissa vamos fazer um desafio mais simples então vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. A Cecília vai ficar do outro lado e eu vou ficar aqui Vai ter que ser com o pé? Não, com a mão, porque com o pé ia cair na casa do vizinho A gente vai ficar tacando a bola de um lado para o outro e por cima da piscina e quem deixar a bola cair dentro da água vai sofrer uma prenda A gente ainda não sabe, a gente vai pensar na hora, mas eu não vou ser bonzinha Gente, a dicção dela tá perfeita, né? Antes de começar, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar quais tipos de vídeos de piscina e de não piscina que vocês querem que a gente faça E não esqueçam de compartilhar com os seus amigos para a gente crescer bastante o nosso canal Então é isso, vamos... Ai, vamos lá... Mas antes de agora eu quero fazer um life hack com você Um life hack? Vai, qual é? Precisa... Eu vou pegar aqui a câmera Segura um telefone Por quê? Porque eu não Meu Deus Nem imagino o que ela vai fazer Olha Aqui Você vai me soltar? Não Não, por quê? Eu não vou me soltar Eu vou cair de cabeça e vou morrer Você não vai Você não pode segurar? Tá Ou não pode Vou fazer uma pergunta pra ela Ah, e se eu errar você eu vou cair? Não Vai Dez mais dez Não, espera Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, oitenta, noventa O que vem depois? Não é nem eu sem essa Ai O que vem depois? Piso Tem O que é? Vai, você tem que se inclinar Eu esqueci Não, você tem que se inclinar na porta O que vem é um? Não, você tem que cair 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 Consegui Tá Vai pro outro lado, vai Pega a bola Sai Sai Que ódio Eu esqueci Vem, vai É muito legal esse desafio Vem, gente, tem que cair Não é nada legal Eu vou ficar aqui Pra mostrar a bola Você fez com a minha mãe Assim ou como se fosse Do jeito que você quiser Deixa eu cair Foi teste Não, não, não Vai, gente Qual pode ser a prenda desse cilha Não Você tem 30 segundos Pra botar a roupa molhada Debaixo d'água Ela vai ficar no avesso Pode Pode 30 segundos, tá Não, peraí, peraí Não Minha filha Você precisa botar a roupa Debaixo d'água Debaixo Sim E não pode levantar Ah, não Só pra eu te botar Bota primeiro a blusa Depois bota o short Senão Você vai ter que gritar Gritar? É, gritar alguma coisa Peraí, gente Eu vou limpar Você vai ter que gritar Alguma coisa Bem vergonha De tar Não Eu vou dizer alguma coisa Ela vai ter que gritar Vai, vai Debaixo d'água É quando você falar Já Tá, vai 3 2 1 E E Já Vai, vai, vai Vai, Cecília Não, eu tenho que ficar Debaixo d'água É mentira Tá Vai 3 Não, não Vai logo Vai logo Não 3 2 1 E Já Gente Olha, eu não acho que ela consegue não Se ela não conseguir Eu vou falar pra ela gritar A abóbora é bom É, eu odeio a abóbora com todos os esforços Ah, não Ela conseguiu Ah, não Ela conseguiu É Gente Ela conseguiu Não foi bem uma prenda Foi mais um desafio Ah, um desafio que eu quase Morreu Eu quase morreu Agora vai pra lá, Cecília Espera Nossa Tira minha blusa Ai Vai Quase que caiu na rádio Fica esperta Fica esperta Você não acha melhor Botar a comida aí? Não Eu quero não Vai Ai Vai, vai, vai Meu Deus Não cai, não cai, não cai Não cai Não caiu Que ouro Não caiu depois Vai Caiu Você vai ter que gritar A abóbora é abóbora A abóbora é bom? Sim Muito alto A abóbora é bom Tá, esse foi o seu desafio Vai pra lá Primeiro, né? É A próxima Eu até agora não deixei cair nenhuma Nem vou deixar Não Não Sim, 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 sim Sim, sim, sim Você vai ter Deixa eu pensar Deixa eu pensar Gente Deixa eu pensar Eu não sei E agora? Você acabou Eu não gosto Imitei 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 não Inveitei Problema Gente, escolhi Gente, escolhi o desafio dela Ela vai ter que ficar Ó, peraí Espera dizer já Ela vai ter que andar isso aqui tudo No que tá do vizinho Imitando uma galinha Não, não, não Sim, sim, sim Sim Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ele não tá aqui Tá sim Ele tá lá fora Vai Achei que é o cachorro da gente Vai Tem que ficar fazendo Popó, popó Vai, vai Não tá não Ele tá calminha Vai, vai Calminha Não tá aparecendo Vai Imitei Uma galinha Andando tudo Não Ah, você vai ter que recomeçar tudo Eu não vou recomeçar Eu não vou Esse desafio eu recuso Você não tem opção Eu tenho opção Eu tenho opção Esse eu não quero Tá bom Você tem opção Vem aqui Vem aqui Na pontinha Tá bom Você vai me pular Vindinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem pular a cabeça Vai ser com o pé ainda Não, com o pé não Você não pode segurar Com o pé não Não Não, tudo menos o pé Né, Manuela Não Eu não empurrei Ela pulou Então eu vou jogar ela Foi Não Você pulou Então eu vou te pular Eu não pulei Você encostou em mim Não encostei não Encostou sim Agora foi Ai, gente O vídeo já vai ficar com Dez minutos E eu não sofri Nenhuma prenda Isso é pra mostrar Que eu sou bem melhor Que a Ceci Ah, bem melhor Então, Cissa Vai Então, gente Vai ficando por aqui Ai, meu Deus Senão vai ficar um vídeo Muito longo A Cecília Não cumpriu A prenda dela Daí você passa Que nem uma galinha Eu aprendi do shake Ah, eu não perdi Para É isso que ele faz Não faz nada Gente, então o vídeo Vai ficando por aqui Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar E nos seguir Em todas as redes sociais No Instagram também É o mesmo nome Não O nome da Cissa É Rotina da Cissa O meu nome é Não, não dá pra falar Itz.underline.manu21h No final TikTok Eu não vou falar Porque é muito vergonhoso E da Cecília também Mas Eu vou falar pro meu pai Colocar o link do Instagram Aqui Vai cá, levanta Aqui embaixo Não, não, não Levanta Levanta O que você acha que eu vou fazer? Eu me empurrar Eu não vou Vem cá Não Vem cá Você tem que passar o bônus Ah, é o bônus Peraí Ai, meu Deus Para, para, para Deixa eu levantar Levanta Não O bônus, então Tchau Foi muito legal Ih, vocês não querem ir embora, né? Tchau 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 Tchau